Amigo Arrasta Uma Cadeira Amigo Arrasta Uma Cadeira Por amor se faz de tudo e se faz muito mais quando a mulher merece Amigo eu penso tanto nela mas ela também vive pensando em mim O sol da minha vida é ela eu não pensei que alguém pudesse amar assim Amigo eu também tenho história eu tenho alguém que um dia entrou no meu caminho Suave como a flor do campo ela me deu amor ela me deu carinho Assim é a mulher que eu amo minha doce amada amiga e companheira Pois cuide dela muito bem porque um grande amor é para a vida inteira Se a conversa é boa o tempo logo passa quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada e a prosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora se alguém espera a gente não demora Com o coração no peito bate forte a gente vai embora Amigo Arrasta Uma Cadeira Amigo Arrasta Uma Cadeira Amigo Arrasta Uma Cadeira Se a conversa é boa o tempo logo passa Quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora Se alguém espera a gente não demora Um coração no peito bate forte A gente vai embora Se a conversa é boa o tempo logo passa Quando se ama a gente não disfarça E sempre fala da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa vai passando a hora Se alguém espera a gente não demora Um coração no peito bate forte A gente vai embora A gente vai embora A gente vai embora E aí